Vim por acaso aqui na American Garage e a gente deu uma sorte do caramba! Tudo bem? Como é que você está? Tranquilo? Rara, todo mundo já conhece, né cara, aqui da American Garage. E a gente estava conversando o quê? Eu falava que quando eu tinha o meu motor 96, eu só usava o MT-3000, mineral. E agora eu mudei de moto, estou com motor 103, os ônibus 5 e 100. E tem um detalhe importante para falar da viscosidade com a alta temperatura. Não é só a questão da viscosidade, né Paulo? A diferença básica entre um sintético ou um semisintético para um mineral é exatamente a resistência às variações de temperatura. O óleo mineral, em comparação com o sintético, a tendência com o aquecimento do motor é que o mineral entre em... Receba um aquecimento muito maior, aqueça muito mais. Ele aquecendo, a tendência dele é parte dele virar água e essa parte vai evaporar, ou seja, o óleo vai baixar. Então, a recomendação da gente é sempre que possível usar ou um sintético, o ideal seria um 100% sintético, no nosso caso a linha 7100, ou um semisintético, nós temos dois excelentes na nossa linha, o principal deles o 5100, que é a base éster, tem uma resistência a altas temperaturas muito grande e vai até atender como se fosse um 100% sintético, praticamente. O Haraki, a maioria do óleo que você põe é sintético e semi, né? Isso. E a gente nem trabalha com óleo mineral, tá? Na verdade, a garagem aqui a gente não recomenda o uso do mineral. Até porque a gente só vê atributos aí para semisintético e sintético. Então, hoje só trabalhamos com o totalmente sintético ou semisintético com o éster, que é o motor do 5100. O 5100, esse éster é um aditivo, Paulo, que vai num... Na verdade, o éster é uma base, né? A base do óleo é éster, ele é uma base que além de dar uma proteção no motor para as partidas a frio, porque ele cria uma película de proteção quando o motor desligado... Quer dizer, ele não fica totalmente seco, né? Isso, ele nunca fica totalmente desprotegido. Ele tem, mais uma vez, uma resistência à temperatura muito alta. Então, ele sempre é recomendado em detrimento ao luminão. Então, entre o 5100, o 1550 e o 2050, a única diferença é a viscosidade. Viscosidade de partida a frio. Só isso? Só isso. Só isso. De resto... A viscosidade do óleo em temperatura de operação é a mesma. É a mesma o óleo. Aí vai do... Do 2 óleos 50. Vai da preferência do usuário. Do usuário, né? Exatamente. É legal a gente dar esses toques. Eu usava muito mineral. Por quê? A gente sabe... Ah, mas... Antigamente, quando as mostras eram fabricadas, não tinha óleo sintético, nem semisintético. Então, hoje, a gente tem que usar só o mineral. Pô, velho... Antigamente, o filtro de ar não era tão bom quanto hoje. Você vai usar o mesmo filtro de ar que você usava quando a volta... Né? É a mesma coisa, cara. É a mesma relação que você tem que usar. Produto mais moderno, que atende melhor... Tecnologia, né? Com tecnologia. Os caras vivem disso. Estudam isso o tempo inteiro. Se eles criam um óleo moderno, é porque tem alguma vantagem, né? Sem dúvida. Os motores mais modernos e sintéticos são recomendados. E até nos mais antigos. Hoje, a gente tem na nossa linha, um 2050, de custo um pouco mais baixo, que é a linha 5000, que foi criado exatamente pra atender aquelas motos de fabricação um pouquinho mais antiga que usavam no mineral. Então, hoje, você tem os 5.02050, os 5.02050 e continuamos com a nossa linha mineral também, pro cara que realmente prefere, quer usar o mineral. A gente tem, mas... Que não é. Não quer dizer que o óleo é pior. Não, não. São tecnologias diferentes, na verdade, de produção. Exatamente. 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 A gente acabou de falar aí de tecnologia, né? Esses óleos já trazem tudo o que precisa pro motor. É, porque eu acabei de ver. Não precisa do extra. É, não. Porque o Paulo falou, pô, já tem os aditivos que te ajudam na partida a frio. Então, quer dizer, o óleo já vem preparado pra você dar a partida a frio. Então, não... Passa por um desenvolvimento de bastante tempo. Eu acho que ele tem os aditivos necessários pra um funcionamento legal do seu motor. O motor não ligar seco, então... Pra aumentar a durabilidade, pra tratar de verdade o motor. Pra aquele... Pra o usuário que usa realmente um produto premium, então... Já tá pronto. Não precisa de mais nada pra colocar, né? Aham. Eu prefiro usar o que tem que usar. Começar a colocar muita coisa aí. Mas isso aí vai de cada um, né? Beleza? Paulo, obrigado, hein, velho. É por isso. Valeu, Rara. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.